Alô você, brother, irmão, camarada, fã do Nau Cozinha do Polite. A gente vai dar sequência nas receitas que a gente faz para as degustações dos nossos queridos noivos e noivas do Jardim Leopoldina, nosso espaço de eventos aqui em São Paulo. Então hoje a gente vai mandar uma gelé de pimenta que você pode fazer com várias coisas. A gente serve lá no Jardim Leopoldina com o dadinho de tapioca, mas eu quero chamar antes de qualquer coisa o jovem rapaz Giliardi representando aqui toda a galera do Jardim Leopoldina que trabalha na cozinha, que é uma cabeçada, né? E o Gili vai mostrar para a gente como é que faz essa geléia de pimenta. Temos aqui cinco maçãs, são cinco, certo? A gente deixou ela o quê? Deixamos na água, né? Uma dica bacana para não ficar escura a maçã, um toquezinho de vinagre. Água, vinagre, jogou a maçã, a gente tirou só a sementezinhas e bota para dentro do liquidificador. É isso? É de tudo. Vamos fazer uma pasta. Aí a gente vai colocar as pimentinhas. A gente separou aqui seis pimentinhas, tá? Nossa. E semente. A gente só tirou esse verdinho aqui da cabecinha dela, com semente e com tudo, uma xicrinha de água para ajudar a bateção. Aqui, ó. Ups! Uma xicrinha. E vamos embora. Bora, vai. E... Fui. Ó, formou uma pastinha. Está cheirosinho de pimenta. Vai direto para o fogo. O fogo está ligado, Jílio? Está ligado. Está muito ligado. A pasta da maçã com a pimentinha direto para o fogo. O que mais? Quanto de açúcar, Jílio? Duas xícaras. Duas xícaras? Isso. Aí o açúcar a gente vai adicionando conforme o cozimento dele. Tá. Misturado aqui. E aqui é só deixar no... O açúcar vai caramelizando, vai engrossando e vai chegar no ponto da geleia. Chegou no ponto da geleia, tchau. É isso? Um abraço. Um abraço. Ó, geleia no ponto. Quanto tempo ficou mais ou menos remanchando aqui? Ah, ficou uns 30 minutos para chegar no ponto de geleia. 30 minutos para chegar no ponto, o açúcar fez o trabalho dele. Deu aquela engrossada no caldo, ó. Ficou perfeito o pontinho da geleia. Aí está pronto. O que a gente faz? Deixa ela esfriar. Ai! Ui! Deixa ela esfriar. Jílio, a gente pode comer essa geleia com o quê? Essa geleia lá no buffet a gente serve ela com um da gente de tapioca. Tá. Mas você pode servir numa mesa de frios, com um gorgonzola, uma torradinha. Cai bem com tudo. Qualquer coisa. Um brim, empanado. Até para enriquecer uma receita qualquer, para dar uma apimentadinha, você mete a geleia. Pode ser ela mesmo, agridoce. Perfeito. Bora dar um degustation, então? Ó, essa aqui já estava pronta e essa aqui ficou pronta agora. Aqui é assim, ó. Agora a gente está ficando profissa no Na Cozinha do Polite. Mexe o gílio, pega uma torradinha, vê se ela está no ponto. Certinho. Você vê como é simples fazer uma geleia de pimenta? Não dá para você fazer na sacoá, às vezes você compra aquela carésima importada. Não, faz na sua casa, assim, com maçãzinhas, com uma pimentinha de moça. Ridícula. Saúde. Não se esqueça, na cozinha do polite.com.br. A gente deve ter umas 200 receitas lá para você, mas temos também os cursos de gestão para você melhorar a performance do seu restaurante. A gente está aqui para te ajudar receitas boas e melhorar a gestão do seu negócio. Fica com a gente. Um grande abraço. Até a semana que vem, Gílio. Obrigado mais uma vez pela sua participação. A audiência já deve estar te adorando. Obrigado, Sr. Marcelo, pela oportunidade.